Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! Você sabe a diferença entre steal and rob? Steal and rob! Steal and rob! Todos os dois verbos têm a ver com roubo. O objeto do verbo rob é a pessoa ou o lugar de onde as coisas foram roubadas. Então vamos ver, por exemplo. Listen and repeat. Eu fui roubado ontem à noite. I was robbed last night. I was robbed last night. Aquela empresa foi roubada pelos seus empregados. That company was robbed by its employees. That company was robbed by its employees. O objeto do verbo steal é a coisa que foi roubada. Então, por exemplo. Eles roubaram a minha bicicleta. They stole my bike. They stole my bike. Very good! Aquela garota roubou o meu coração. That girl stole my heart. That girl stole my heart. Atenção! O verbo steal é um verbo irregular. Ou seja, o infinitivo de steal é steal. O passado é stole. E o participio do passado é stolen. Very good! Thank you for watching. Faça uma frase com Rob e steal nos comentários aqui do Melhor Seu Inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite. Participe lá! Comente! Siga também o Melhor Seu Inglês no Instagram para dicas diárias de inglês, os videozinhos que eu coloco todos os dias, eu e a Erika. E também no Facebook e procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu programa de podcast. Toda semana um episódio bem legal para você melhorar o seu inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class!